Seja bem-vindo ao novo Centro de Materiais e Esterilização do Hospital Sírio-Libanês. Com 1.200 metros quadrados, a área foi duplicada para atender todas as demandas no processamento de produtos para a saúde. Equipamentos de última geração incluem lavadoras de túneis, que combinam três instrumentos em um, garantindo mais agilidade e segurança ao processo de limpeza e automatização. Quando um produto para a saúde chega ao CME, ele passa por um processo de triagem e pré-limpeza para a remoção de sujidades. Lavadoras ultrassônicas ou a vapor são responsáveis pela limpeza de produtos com design mais completo. Os novos equipamentos fazem a seleção automática por código de barras do ciclo de termodesinfecção, específico para cada tipo de produto. Outro diferencial é a lavadora de utensílios, que permite a limpeza de produtos hospitalares de grandes proporções. Após a limpeza, os instrumentais cirúrgicos são encaminhados para a triagem e inspeção com o auxílio de lupas e organizados em bandejas na área de preparo. Depois, seguem para a área de montagem das caixas cirúrgicas, onde são embalados para a proteção do processo de esterilização. Toda essa automatização aumenta a segurança e a eficiência dos processos. O CME está estrategicamente instalado entre os dois centros cirúrgicos do Hospital Sírio-Libanês, facilitando a chegada e a saída de produtos para a saúde, sem grandes deslocamentos, otimizando tempo e recursos. Novo Centro de Materiais e Esterilização do Hospital Sírio-Libanês. Pensado para a segurança de todos.